A gente tem vários professores presentes e também vários funcionários técnicos. A gente está aqui em sala de saúde. Sou professor Marcelo Sperl, sou professor do Departamento de Fissionografia e Geológico de Fissionografia e hoje eu estou aqui e caminhando aqui. A nossa agenda foi compor uma mesa, as autoridades, algumas falas breves. Após essa mesa Nós vamos ter Algumas palavras Um convidado Que é um sujeito Que é um espaço comercial E logo após O Após o palestrante Vai Fazer umas homenagens E proferir A sua palestra Ao final Da palestra do palestrante Nós vamos ter um sorteio Já não está passando É o livro O Brasil e o Mato No século XXI Então a gente pede Que todos Terminem Até o tempo Bom, vamos ouvir Então o que é O que é o professor Amido Inicialmente queria chamar A nossa magia Da doutora Tornar A Devera de Silva Salve Já aconteceu Primeiro Primeiro Associação Água Terno Na sequência Vamos chamar O nosso Magnífico Pró-retudo De graduação De graduação A doutora Gostaria agora De chamar Na sequência O nosso Diretor Da faculdade De otomografia Professor E para finalizar A letra O nosso Ministro Ilustre Convidado Ao grande Esquadra Tudo Dois 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 Bom Então Eu acho que Vamos concluir O cerimonial Passando a palavra Para algumas palavras Vamos Vamos A letra Para o professor A letra Dois O 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 Bom 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 Sejam bem-vindos aqui A sala de salva rural Queria agradecer a presença A igreja reitora A igreja de graduação Pela nossa Receita a todos E apresenta aqui Pessoas amigas Nosso Eterno Patrono aqui do futebol de carro O moleque rocheira Os comandantes do Davi O Antônio Os professores da casa Isso aqui é uma facinha Eu posso falar isso Alunos como vocês Setei ali Só um tempinho E Dias Mas como eu não dei Muito tempo Tem conversa Que vão lá E Vocês não deram só Posso dizer Vocês deram só E é uma aposta Vocês vão ver Mais informações Que fossem aí Para melhor Nosso curso Ele acumulou Hoje Quatro demonstramentos Temos Patrocínio de geológica Educativo e aí o 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 E aí 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 E aí